Fala galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera a gente vai continuar com a nossa série de God of War Fantasma de Esparta, Ghost of Esparta E galera, eu sei que eu disse que a série de God of War só ia sair agora na segunda-feira, porque eu queria que ela durasse Mas eu não aguentei ficar domingo sem gravar, tá? Então a gente vai continuar agora, beleza? E eu tô aqui com uma participação especial do meu primo Guilherme, que vai tá, se Deus quiser e se ele quiser na live, com a gente lá Fala aí Guilherme Fala galera, tudo bom? Não sei se vocês puderam ouvir a voz dele aqui no fundo, porque o volume do meu microfone tá abaixo, que não escuta nem eu direito E galera, eu vou tá divulgando o canal dele aí, passa lá e se inscreve, tá? Mas o nome eu não sei como é que fala, então ele que vai falar Eu quero que vocês se inscrevam no canal Games Extreme 179 É isso aí mesmo, se inscreve lá, beleza? E agora a gente vai... Lembra aquele crânio que a gente pegou lá na... Naquele... Naquela espécie de espelho lá que a gente teve que lutar com o... Com o Mini Kratos? Então, a gente vai... A gente pegou e colocou ele ali, beleza? Galera, eu tô gostando bastante do feedback dos vídeos de Resident Evil 4, tá? Vocês tão gostando bastante da série E muito obrigado pelos 22 inscritos, continuem se inscrevendo aí, me apoiando E aí, galera, eu tô gostando bastante Tá bom, jogo, já sei! Aí, vamos Tá, o domínio da morte, alguma coisa assim Tá, e agora eu tenho aqueles fiados da mãe ali Vou jogar ali pra gente ganhar um orb E pra liberar o caminho também, né? Mas isso a gente pula, a gente pula Ó, vamos pegar esse baluzinho de vida aqui Amanhã tem vídeo de Resident Evil 4, tá? Não se esqueçam Queria ter gravado hoje, mas hoje nem vai dar Porque eu gosto de gravar quando eu tô sozinho Porque senão eu fico me interrompendo aí Que chato Descia uma corretada nesse vídeo Nossa, cara, o minotauri já tá dentro de marreto E aí, já foi Já foi Já foi, assim tão fácil Mais um Nossa, mano, esse meio da ignorância, hein Galera, meu primo tá aqui do lado Tá, ele tá jogando o Crash Royale Eu acho que nem deve estar dando pra ouvir Porque o jogo não tá baixo, ele não quer me atrapalhar Mas... Era pra ter saído o vídeo de Crash Royale hoje no canal dele Só que o gravador, como sempre faz comigo, sacaneou ele Parou de gravar do nada Aí ele desistiu, mas mais tarde ele vai tentar de novo E aí, agora eu tô apanhando pra caramba Já deu pra ver Tá bom, galera Pô, uma delícia Apanha, miserável Vai Vai, vai no top Vai Ó o picolé doce, assim, ó Logo a gente vai iniciar a nossa série de GTA San Andreas Porque eu não quero, tipo, uma coisa muito repetitiva Que nem eu... Já queria gravar direto com o Geophor 1 Mas eu não quero uma coisa tão repetitiva, né Porque a gente vai gravar com o Geophor, o Geophor, é chato Então eu quero uma coisa repetitiva Então a gente vai gravar com o GTA San Em breve, GTA 5 Nossa 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 Louco, os bichos tão me combando Pera aí Nossa, fazia tanto tempo que eu não usava esse poder Mas até com saudade Mentira, eu não usava com saudade Porque esse poder é uma boa Vamos lá Continuar É o terceiro minotauro que eu tô matando, hein Like no vídeo Clica no botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo, tá, galera Graças a Deus, eu não pago nada pra se inscrever E esse bicho tá me fatiando com a minha portadela aqui Hoje eu não tô falando muito Porque geralmente eu gravo quando eu tô sozinho Mas hoje eu não estou E morri Morri De boa beira, mano Vou ter que matar os três Galera, eu vou pausar o vídeo Voltei, galera Esse daqui é o terceiro Eu vou matar ele de novo, tá Eu cortei Eu cortei essa parte do vídeo Pausei porque eu não vi que ele ficasse tão longo Se não, depois eu demora um ano pra postar E um ano pra editar também Ô, Nazarene O minotauro levou até o amiguinho mesmo Tá, vou usar poder Pronto, a gente já reconheceu o minotauro de bora também E agora só vou matar o bichinho ali pra gente passar De preferência sem cair pra fora da área E foi o que aconteceu comigo Vem, toque Vem, mano Vem, mano Vem cá, parte fugir de mim O bicho só não fica comendo Vem, largando a rua Pronto Conseguimos Essa parte é bem fácil, tá, galera Eu morri de besteira mesmo Tá, agora tem... Ai Essas plantas Caralho, eu vou ir aqui A gente já vai passar um furos pra elas aqui com o Teras Band E aqui tem outro A gente tá chegando perto do jogo, tá, galera? A gente já tá entrando aqui no domínio de Tala E eu vou contar a história dele pra vocês também Como eu conto de todo mundo que aparece aqui Se eu voltar lá atrás vai ser muita brincadeira Galera, eu não tô prestando atenção no jogo Quando a gente joga quieto, sozinho A gente se concentra mais Mas eu não tô jogando aqui com vocês Então eu tô me desconcentrando um pouco Mas eu não sei se é depois de ali a rávida que eu morria Acho que é depois daqui Tinha um buraco ali Agora a gente tá com 3 milhões de orbs Daqui a pouco 3 milhões É, 3 milhões de orbs Então logo logo a gente vai poder upar o resto das coisas Ah, a gente só vai ter essas áreas aqui de vida Mas vai ficar nascendo mesmo Não importa o que tá pisando na cabeça de vocês Mas eu vou nascer Vou pegar o baú de vida, tá, galera? A gente já ter perdido muito pouca vida E vou pegar o baú de orbs Porque o orbs eu tenho que pegar Aham Mano, essa planta é de ferro Que quebra Tá, agora essa aqui A gente vai ter uma violência aí Tá, agora clareou tudo ali Vamos matar essas árvores não Deixa elas aí Até porque elas não me seguem aqui Porque aqui é o limite de semana Tá, agora clareou tudo ali Vamos matar essas árvores não Deixa elas aí Até porque elas não me seguem aqui Porque aqui é o limite de semana De vez em quando eu abaixo a aba, galera Pra ver se tá gravando Mas está Vamos vir pra cá Pular, pular pra aqui Subiu Ah, mano, porque a mulherzinha que eu não gosto Mas tu não tem inimigo pra mandar, não mandar É ela Ela se fica com o problema Olha lá A chuva de orbs aqui Tá uma beleza Toda vez que aparece essa mulherzinha Eu tomo uma turma Impressionante Olha lá Olha lá O que que eu falei A primeira vez que eu joguei Esse jogo aqui Foi no PSP do meu primo No caso daqui do meu lado Você tá atento Você vê o que ele tá falando É nóis Ainda mais perto Vou falar mais alto Vamos ver lá Se o YouTube der flag do meu ouvido Eu te mato Sai Eu não sei pra que eu usei esse poder de gelo Porque esse negócio não adianta inimiga Mas vamos lá Mas vai levando a vida Tá, isso foi desnecessário Ah, tia, vou morrer depois Não Mano, se eu morrer só pra mais um inimigo Sério, mano Eu paro de gravar Eu paro de gravar Passou 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 Tá, isso foi desnecessário também Tá, e a gente Como eu Toda vez que aparece esse inimigo Eu apanho pra caramba Olha lá Minha guia Deixa eu explicar também o barulho de avião Galera É que tá tendo um evento de avião Da cidade Então tá muito avião passando Tá ligado o Exploar no Guaxupé 2017 Então, é isso aí Não, é o Aerofest mesmo É o Aerofest de Guaxupé Então Esse negócio sai, mano Sai Não, mano, peraí Tem que ter alguma coisa aqui atrás, mano Tem Opa Pena de Fênix Vai, por favor, mano Tá, e Eu empurrei essa estátua Só pra falar que empurrei, né Porque não tem nada atrás dele Vou empurrar esse negócio pra lá Porque senão não vai ter como eu prosseguir A gente vai deixando algum baú pra trás, galera Ignora, tá Até melhor que o jogo fica mais difícil E o inscrito número 20 do meu canal, galera Ele tá me dando dicas De como lidar lá com o El Gigante Lá do Resident 4 Da Castilhazinha da Serra Na real, ele tá dando até spoiler, mano Coisa que eu tô querendo guardar pra surpresa O cara tá dando spoiler, mas de boa De boa Continuar Achar uma salvadora logo, né Só porque eu falei Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, arrebenta o botão de like Aqui embaixo Dá muito like mesmo Porque esses vídeos são difíceis São difíceis de fazer Mas então, galera É isso Um milhão de likes Um milhão de likes Eu não tenho nem um milhão de inscrito Cala a boca Um milhão, gente Se você consegue Diga não, gente Diga não Para Para Mas então é isso, galera Se vocês gostaram Deixem o seu like aí Clica no botão vermelho Aí embaixo do vídeo Pra se inscrever Aí É gratuito, tá? Vocês não vão pagar nada Aí vai aparecer um sininho Aperta nele Que você vai ser o primeiro A saber quando sair de novo Beleza? Então é isso Valeu, falou Tchau, tchau E eu